Vem, Caguinha, vem, Caguinha, vem, 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 Caguinha, vem, pula, pula, Caguinha, pula, vem, Caguinha, vem, vem, Caguinha, 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 olha, Caguinha, olha, Caguinha, olha, Caguinha, pula, 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 C Olha a raguinha, olha a raguinha, Kelby. Kelby, pula, Kelby, pula. Kelby, pula. Pula, vem, Kelby. Vem, Kelby, 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 Kelby. Ai, Kelby, 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 Kelby. Vem, Gaquinha, vem, 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 vem. Vem, vem, Raquel, pula. Ah, Raquel, a gente...